Minha conexão com Oxum é uma conexão de filha, uma vez que o Orixá nos escolhe no Candomblé e ela me escolheu há muito tempo. Eu começo sempre a dizer que Oxum na minha vida é esse respeito que a gente esquece pela natureza, principalmente a natureza de Oxum, se faz presente na minha vida todos os dias e isso me faz ser uma filha cada vez mais devolta, porque eu acho que a importância do Orixá também a importância que a gente dá ao meio ambiente. É uma conexão que vem da minha família, é uma conexão que vem na minha história, que eu tenho muito amor, muito carinho. Ser filha de Oxum é alegria, é amor, é determinação, é luz, é sabedoria, é sentir que tem uma armadura de ouro que veste você a todos os momentos e saber que esse instinto materno que te cobre está sempre contigo. Oxum é um Orixá próspero, né? É um Orixá dos rios, é um Orixá, como eu falei anteriormente, da prosperidade, né? Ouro, ora iê iê, um prato de comida na mesa para os meus filhos, isso é prosperidade, isso é adianto de vida, né? Então ela me mostra todos os dias que eu não posso desistir, que ela está aqui presente comigo. E é uma relação de mãe mesmo, de um orixá, de uma energia da natureza que me protege e me guarda desde quando eu nem tinha consciência do que era a vida, do que era esse mundo, sabe? Desde quando eu fui concebido ali no vento da minha mãe, o Oxum me guarda. Algumas atitudes, algumas coisas que eu quero fazer, parece que era ela falando por mim, como quem diz não, ou sim, e quanto mais eu me volto para o meu autoconhecimento também, que eu acho que o orixá não é mágica, ele quer que você se autoconheça. E quanto mais você se autoconhece, mais você pode sentir a essência do orixá na sua vida. Ser filha de Oxum é ter uma energia de luz, sempre rodeando você e protegendo você de todo o mal. Com Oxum ninguém pode, com Oxum ninguém deve, com Oxum ninguém mexe. É ter uma mãe para todos sempre, sabe? Uma mãe que vem antes da minha própria mãe, material, entendeu? Digamos assim. Mas que ao mesmo tempo regeu e guardou minha mãe durante todo esse tempo, para que eu pudesse nascer. Oxum, ela muda a minha vida quando eu paro de reproduzir na minha própria vida as coisas que me fazem mal. E o meu olhar para Oxum me faz olhar para mim, me faz cuidar de mim. Minha conexão com Oxum é muito forte por saber que a qualquer momento ela está ali. Tudo que eu precisar ela vai estar ali, e não só para trazer o que eu quero, mas para trazer o que eu preciso e me levar para o caminho que eu preciso. É luz. Oxum é luz. É ter uma segunda chance, é ter alguém que me guarda e que zela por mim, entendeu? Me compreendendo enquanto ser e na forma mais íntima. Me compreendendo por dentro, por fora, por todas as dimensões. Eu consigo levar a vida com mais leveza, sem peso, pela confiança e a crença em Oxum. Quando eu falo com ela, tem uma coisa muito leve, eu tento ser como eu sou mesmo, sabe? Tipo, leve, o mais sincera possível, porque eu sinto que quando eu sou muito formal, eu não estou sendo muito eu, e ela sabe que está no meu coração, sabe? Ter Oxum em minha vida é ter a certeza que jamais estarei só nesse mundo. É ter um porto seguro. Oxum, para mim, é a minha vida, de fato. A vida em que eu preciso zelar, a vida em que eu preciso cuidar, a vida em que eu vou atrás na felicidade e na tristeza. Oxum, ela é o meu sentido de viver hoje. Oxum é a água que mata a sede. Oxum é a mãe que amamenta o filho. Oxum é o nascimento e o renascimento. Oxum é tudo. Oxum é transformação. Essa preciosidade, assim, no meu caminho, não preciosidade no sentido de ouro, mas de se amar, sabe? Assim, a gente, às vezes, tem Oxum muito como amor em relação aos outros, assim, em relação de nossa contra a pessoa. Mas, para mim, Oxum é se amar acima de tudo, sabe? É você ser a rainha, assim, assim como ela. Ela deixa você brilhar também com a rainha. Não a ser ela, mas você brilhar com ela. Vamos. Vamos. Tchau. Tchau.